Revisão rápida de física, o chuveiro elétrico. Aqui nós temos uma representação esquemática simplificada do funcionamento de um chuveiro elétrico. No chuveiro, a resistência elétrica é uma associação em série de resistores. Muito bem, aqui eu represento por dois apenas. Para entendermos o funcionamento de um chuveiro elétrico, basta lembrarmos que durante o seu funcionamento, a tensão de alimentação U permanece constante, por exemplo, 220 volts. Uma vez ligado a essa DDP, ela não se altera. Quando mudamos a posição da chave seletora no chuveiro, nós alteramos o valor de sua resistência equivalente. E, para entendermos a posição inverno e verão, basta utilizarmos essa expressão. Sendo U² uma constante, vemos que potência dissipada e resistência equivalente são grandezas inversamente proporcionais. Logo, se eu ligar a chave CH nesta posição I, este resistor não entra nos cálculos, e eu fico com a menor resistência equivalente, apenas um R. Menor resistência equivalente implica maior potência, e por isso posição inverno. A temperatura da água se eleva mais. Observe a relação de proporção para a posição inverno e para a posição verão. Vamos aos cálculos. Colocando a chave CH na posição I de inverno, nós temos a menor resistência equivalente, e, portanto, vamos obter a maior potência dissipada. Observe que a resistência equivalente é apenas um R. Efetuando os cálculos, encontramos 4.840 watts, ou seja, por segundo, a água recebe 4.840 joules de energia sob a forma de calor. Se eu colocar a chave CH na posição V de verão, a resistência equivalente aumenta para 2R. Se a resistência equivalente aumenta, a potência dissipada diminui. Por isso, posição verão. Observe que o R equivalente agora para a posição verão é 20 ohms. R mais R. E, portanto, 2.420 watts de potência dissipada. Uma pergunta que cabe em nossa análise é por que essa expressão é a mais indicada para a análise do funcionamento de um chuveiro elétrico? A resposta é simples, porque ela fornece, de maneira mais imediata, a posição inverno e a posição verão no funcionamento do chuveiro. Porém, se você quiser utilizar as expressões P igual a I vezes U e P igual a R² que envolvem a intensidade de corrente elétrica I, é preciso ter em mente que, ao mudarmos a posição da chave seletora do circuito, alteramos a resistência equivalente. Com isso, alteramos o I. Observe. Vamos colocar a chave na posição inverno, onde apenas um R opera. Está aqui a DDP constante, o valor de R equivalente a um R só, e o valor de I, 22 ampere. Se nós utilizarmos o piu ou P igual a R vezes I², sendo que o I é 22 ampere, o U é 220 volts e o R equivalente 10 ohms, nós vamos obter o mesmo valor, 4840 watts. Só que, para utilizarmos essas duas expressões, eu preciso do I antes. Na posição verão, eu estou utilizando as duas resistências associadas em série, o nosso modelo. E, portanto, a resistência equivalente se altera, 20 ohm. Para DDP de 220 volts, o novo I corresponde a 11 ampere. Repare que, ao alterar a resistência equivalente, eu altero o valor de I. A nova potência dissipada, utilizando piu ou P igual a R equivalente, vezes I², nos dá novamente 2420 watts. O importante de percebermos, o importante aqui é percebermos que, ao adotarmos essas duas expressões, ou uma dessas duas expressões, para efetuar os cálculos, nós precisamos ter em mente que, ao variar a resistência equivalente, o I se altera. Então, eu preciso de um cálculo preliminar para poder aplicá-las. Ao passo que P igual a U² sobre R equivalente é imediato. O I² sobre R equivalente é imediato. O I² sobre R equivalente é imediato. O I² sobre R equivalente é imediato.